Fala pessoal, tudo bom? Bom, hoje vamos falar aqui da música Tu És, Águas Purificadoras do Fop Music, ok? A música está em Ré maior Introdução, Si menor, Lá com Dó sustenido e Sol, tá? Isso aqui é um Sol-Sus-2, né? Mas pode ser Sol maior também, tá? Não tem problema, ok? A introdução é aqui, ó Só isso, tá? Vamos de novo, ó Pode ser assim, tá vendo? Tem um seminário aqui, você tira aqui, então Beleza? E cai aqui, ó Beleza? Se você tiver dificuldade com esse acorde, você pode fazer Sol maior, assim, vai dar na mesma, ó Mesma coisa, tá? Feita a introdução, uma vez só A gente entra, Si menor Junto ao poço Lá com Dó sustenido Estava eu Quando um homem judeu, Sol maior Viu a sede, Si menor Que havia Lá com Dó sustenido Em mim Si menor Sem me ouvir Lá com Dó sustenido Conheceu Sol E me ofereceu Uma água, Si menor Que jorra Sem fim Si menor Lá com Dó sustenido E Sol, tá? Então, nessa pegada, ó Pode até fazer pulsação Três, quatro Beleza? Próxima parte agora Mi menor Dá-me de beber Pois tenho sede Reco Com Fá sustenido Não quero mais buscar Sol Em outras fontes Reco Com Fá sustenido Volta pro Mi menor Não precisar Não precisarei Aqui voltar Reco Fa sustenido Pra minha sede Saciar Sol Uma vez que já ouvi Lá Deu falar Beleza? Então Beleza? Agora a gente vai pra Outra parte que é Tu és, tá? Vai ser Ré maior Tu és Por quem a minha alma Esperou Sol maior A fonte Da vida Que Mi encontrou Mi menor És o dom de Deus O Messias Sol O meu Salvador Não para E aí volta Para a introdução E aqui ela vai ficar diferente Ela vai fazer aqui 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 Então Si menor Lá com dó sustenido Sol maior Mi menor Conforme está Conforme está Na cifra que está aí na descrição Tá? Então Si menor Lá com dó sustenido Sol Mi menor Si menor De novo Lá com dó sustenido E Sol O tempo Fica aqui 1 e 2 e 3 É Vai ter Vai entrar no e Vai entrar meio que num contra Então vai ficar 1 e 2 e 3 E 3 Tá vendo? 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 Então tem esse Para na e aqui É aqui Você fez o primeiro Si menor Lá com dó sustenido Sol E Mi menor No próximo Si menor Você já entra aqui E cai no Sol É Ré Dó sustenido Lá Fá sustenido Beleza? Então Vou fazer mais uma vez Aqui Si menor Lá com dó sustenido Sol Mi menor Agora Beleza? E cai no Sol Ok? Volta tudo de novo Só que agora vai ter umas mudanças Tá? Então vamos para as mudanças Aqui Vai começar Vai começar então No Si menor Igual Si menor Junto ao poço Lá com dó sustenido Estava eu Sol Quando um homem judeu Mi menor Beleza? Beleza? Tem esse Mi menor agora aqui Na segunda parte Si menor Viu a sede Que havia lá com dó sustenido Em Mi Sol Aqui não tem Mi menor Segura o Sol Tá? Agora a próxima parte tem o Mi menor Na próxima Sem me ouvir Conheceu E me ofereceu Mi menor de novo Tá vendo? Uma água Si menor Lá com dó sustenido Que jorra Sem fim Então só isso aqui Aí a parte do dime de bebê é normal Mi menor Da Mi de bebê Pois tenho sede Ré com dó sustenido Não quero mais buscar Sol Em outras fontes Ré com dó sustenido Mi menor Não Não precisarei Aqui voltar Ré com dó sustenido Pra minha sede saciar Sol Uma vez que já ouvi Lá O teu falar Beleza? Deixa eu dar uma olhada Vai fazer o Tués Normal Tá? Tués Aí aqui no Tués Já ia deixar passar batido um negócio Tem uma frase que o contrabaixo faz Que dá pro piano fazer Então faz Tá? Cai num sol com sétima maior Então vai fazer Tué Vai cair no sol Tá vendo? Aqui ó Na hora do ré Tués Fez o ré Beleza Aqui E aí você vai fazer Aqui ó Com o ré Junto Tá? Fá sustenido Sol Lá Sol Fá sustenido Ré E aí quando caiu o acorde de sol Você cai num fá sustenido aqui ó Desse jeito aqui já dá Beleza? Vai ficar aqui ó Pode até fazer só a melodia ó Tá? 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 Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí daqui é só o acorde tá? Tá? A fonte da vida que me encontrou em mim menor É o dom de Deus O Messias Sol O meu Salvador Repete isso Beleza? Deixa eu subir a letra aqui Tá? Pra o tutorial não ficar demorado, né? Daqui volta pro dame de bebê E esse próximo dame de bebê Ele é diferente, tá? Por quê? Porque aonde entrar lá maior Vai entrar ré com fá sustenido pra repetir Então faz Mi menor, né? De bebê Depois tem o C De ré com fá sustenido Não quero mais buscar sol em outras fontes Ré com fá sustenido Acompanha pela cifra aí na descrição Não precisarei aqui voltar Ré com fá sustenido Pra minha sede saciar sol Uma vez que já ouvi Deu falar Que era pra selar, né? Mas nessa vez aqui é ré com fá sustenido Aí repete Dame de bebê Pois tenho sede Não quero mais buscar sol em outras fontes Ré com fá sustenido Não precisarei Mi menor aqui voltar Pra minha sede saciar sol Só a mesma coisa, né? Beleza? Vai fazer o tu és duas vezes, tá? Beleza? Fez o tu és duas vezes No final No final No final entra No quero beber, tá? Então vai fazer a fonte da vida Que me encontrou És o dom de Deus O Messias O meu salvador E aí entra Ré Quero beber Beleza? Do teu rio, Senhor Ré com fá sustenido Sol Sol Sacia A minha sede Ré com fá sustenido Mi menor Lava o meu interior Lá Então vai ficar Isso aqui é meio que no contra, tá? Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Tempo quatro Não é do contra Sol Sacia Minha sede Ré com fá sustenido Lava o meu Mi menor Interior Lá Si menor Eu quero Fluir Em tuas águas Sol E Lá Eu quero Si menor Beber Da tua fonte Sol Fonte De águas Vivas Lá Com quarta E Lá E aí repete, tá? Então vamos fazer uma vez aqui Só pra pegar o tempo Fonte 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 Aí repete, né? Eu quero beber. Terminou o segundo quero beber, eu tô terminando o tutorial, tá? Lembra aí da descrição do vídeo, hein? Pra você ser meu aluno lá e não ficar tocando só segurando acorde. Vamos lá. Vamos finalizar essa parte do quero beber, tá? Cadê? Eu quero beber da tua fonte. Da segunda vez, tá? Fonte de águas vivas. Quarta lá e volta pro tu és. Aqui muda os acordes, vai ser tu és, ré, por quem a minha alma esperou, dó maior, a fonte da vida, sol, que me encontrou. És o dom de Deus, si bemol, o Messias, o meu, lá, salvador. Repete a mesma coisa. Tu és, por quem a minha alma esperou, dó, sol maior agora, a fonte da vida, que me encontrou, beleza? És o dom de Deus, si bemol, o Messias, o meu, salvador, lá. E aí finaliza do jeito da primeira vez lá agora. Vai fazer mais uma vez, só que normal agora. Tu és, ré, por quem a minha alma esperou, sol, a fonte da vida, que me encontrou, mi menor. És o dom de Deus, o Messias, sol maior, o meu, salvador, lá. E termina no ré, beleza? Esse piano que eu tô usando aqui é uma livraria pra compact, tá? É o Classic Pianos, beleza? Link tá na descrição aí. Se você quiser ser meu aluno, também link na descrição, tá? Eu tô passando a música do jeito que ela tá aqui, beleza? É isso aqui, não tem dedilhado, não tem nada, tá? Mas nada impede você de fazer um trabalho melhor, né? Entendeu? Tá vendo? Então aqui eu usei umas técnicas de chord e melody, né? Beleza? Isso aqui tá lá no curso, assunto do curso, tá? Alunos que estiverem assistindo esse vídeo, isso aqui tá no módulo 3. Estudem pra chegar lá, beleza? Você que não é aluno, entra aí no link, faz sua matrícula, vem estudar comigo e ter suporte direto comigo, beleza? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau!